Os pequenos da Escola Municipal Mikelina Moreira dos Santos estavam animados para combater a dengue, todos juntos carregando bandeirinhas e com direito à música. A diretora da escola destaca que as professoras já trabalham o combate à dengue nas salas de aula. Durante o ano todo, nós já estamos em maio, a gente faz esse trabalho de prevenção contra a dengue. E essa semana a gente fez uma sequência didática, culminando na palestra da agente Ana Flávia. E ela culminou com a agenda de fazer uma passeata. Claro que nós empolgamos, né? E se vamos sim. E o mais interessante, durante a palestra, ela perguntando para as crianças, as crianças respondiam, já sabiam de tudo o que ia acontecer. E culminaram com a musiquinha que vocês puderam ver, caminhando pelo nosso bairro, que é um bairro residencial. E os meninos ficaram muito empolgados mesmo, sabe? E a gente ficou muito feliz com o resultado. E acredito que a Ana Flávia também ficou. Os alunos que participaram da passeata têm idades entre 4 e 5 anos. Mariângela e Ana Flávia, agente de combate a endemias da Secretaria de Saúde, acreditam que esses pequenos têm o poder de espalhar em outros lugares o que aprendem na escola. É o começo de tudo, né? E através do exemplo que nós damos aqui, cuidando do ambiente. A Ana Flávia disse muito para eles, assim, a questão do lixo. Se tomou iogurte, joga na lixeira corretamente. Se comer um biscoito, vai, limpa o lugarzinho que sujou e guarda. E os meninos já fazem isso e levam para casa. E os pais aqui do Michelina, gente, nos apoiam, sabe? É parceria. Em todos os projetos que a gente desenvolve aqui, a família está presente. Então eu tenho certeza que eles não semenam não só para a família, como para a comunidade onde que eles moram. Essas crianças já são multiplicadoras, né? Para nós. Então acho que a melhor fase que tem nessa fase de 4 a 5 anos, a melhor fase que tem para a gente estar trabalhando sobre a conscientização da dengue, né? Que eles levam isso para casa, né? Para os vizinhos, para a família. Essa não foi a primeira escola do município a realizar passeata contra a dengue. Segundo a Ana Flávia, outras caminhadas ainda vão acontecer. A gente já fez uma no Santo Antônio, né? E tem outras ainda para ser em vista, a gente está fazendo. Chora, dengue! A escola está todo mundo!